Finalmente foi revelado o carro da Nissan para participar da disputadíssima Super GT Série. Será o Nissan ZGT500. Vamos conferir? A Nissan Motor Company e a Nissan Motorsport Internacional revelaram no circuito Fuji Internacional Speedway o carro de corrida Nissan ZGT500. Totalmente redesenhado, o modelo vai competir na Super GT Série a partir da temporada deste ano. Seguindo seu plano de transformação Nissan Next, anunciado em maio de 2021, a Nissan está transformando seu negócio para reforçar ainda mais o valor da marca. Como parte da estratégia, a montadora japonesa vai participar da concorridíssima Super GT Série com seu novíssimo esportivo Nissan Z. A Nissan sempre trabalhou para entregar muita emoção aos seus clientes por meio da inovação. No início dos anos 70, a empresa conquistou vitórias consecutivas no campeonato SCCAC Production Series com seu S30 240Z, quando estava apenas começando a participar das competições de automobilismo nos Estados Unidos. Já nos anos 90, a Nissan conquistou inúmeras vitórias no IMSA Series com o Z32 300ZX, além de sua participação no JGTC Super GT Series com o Z33 nos anos 2000, que culminou com o título do campeonato. Para os dirigentes da montadora, o Nissan Z GT 500 simboliza o espírito da Nissan de assumir desafios e fazer com que a vida seja mais emocionante. A montadora confirma que continua promovendo inovações nos carros por meio da estratégia no automobilismo esportivo, competindo para vencer com a mesma ousadia demonstrada tantas vezes com o passar dos anos. A Nissan está entrando na edição 2022 da Super GT Series com o novíssimo carro Nissan Z GT 500 e a grande paixão pelo automobilismo esportivo.